Blog Você Quer Ver, para todos que acompanham o nosso blog Você Quer Ver, o blog continuará chamando Blog Você Quer Ver, mas agora o blog é site, para todo mundo ficar enterado, e o blog hoje vem com a nova dinâmica. A partir de agora o blog vem com a nova dinâmica, hoje o blog tem um transporte que a gente vai conseguir andar em todo o município do Lauro de Freitas, levando informação a toda a população do Lauro de Freitas, tudo que está acontecendo, tudo que é necessário mudar nos bairros, o blog Você Quer Ver, vai filmar e vai mostrar para que o blog contribua nos trabalhos dos secretários do nosso município, né? Onde tiver lixo a gente vai informar, onde tiver um buraco a gente vai informar, onde necessitar melhorias na iluminação pública a gente vai informar, blog Você Quer Ver, vai contribuir para te ouvir, a gente vai aos bairros, agora a gente vai poder se deslocar muito mais rápido, a gente vai ter uma maior dinâmica, a informação será muito mais rápida, porque o blog agora está com a nova estrutura, e com isso vai dar capacidade de o blog informar cada vez mais rápido. blog Você Quer Ver, e o blog também vai ter capacidade de ir também a eventos em Salvador, na capital baiana, a gente também vai nos deslocar para Salvador, cobrir vários eventos, para levar o conhecimento da população aqui do Lauro de Freitas, e estaremos circulando nas ruas, cobrando os vereadores, melhorias, blog Você Quer Ver, né? Com a nova dinâmica, e nós aqui estamos descansando um pouquinho, porque nós sabemos que daqui para frente vai ser uma correria tremenda, e o blog precisa crescer, e crescer muito, e vem crescendo. O blog, como todos os blogs, tem um espaço, tem o seu espaço aqui no município, o blog Você Quer Ver também tem o seu espaço, e vai contribuir na informação e na orientação para todos os municípios, para a cidade, para todos que habitam em nossa cidade, para gestão pública, para os vereadores, tudo que acontecer, o blog Você Quer Ver vai estar informando. O blog Você Quer Ver, por enquanto eu estou descansando um pouquinho, nós demos um tempinho, uma parada para a gente descansar um pouco o corpo, e aprimorar o nosso blog. Agora daqui para frente, acompanhe o nosso blog, porque daqui para frente, o nosso blog vai ter uma dinâmica muito mais rápida na informação, nas filmagens, várias filmagens, várias furos de reportagem, estamos nos estruturando para dar o melhor para você. O blog Você Quer Ver, continua descansando um pouquinho, mas essa semana a gente já recomeça com tudo, trazendo tudo para você, muita informação, muitas surpresas no nosso blog. Nos acompanhe, tchau, um abraço.